Fala com a gente cá, eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio continuar trazendo fofoquinhas da Asia pra vocês E dessa vez sobre a Angela Baby O casamento mais luxuoso da Asia O divórcio mais luxuoso da Asia As polêmicas, enfim, muitas coisas Basicamente muitos de vocês devem conhecer a Angela Baby Agora que a gente tá nesse rebranding aqui do canal Onde a gente tá trazendo essas fofoquinhas leves e tênis da Asia pra vocês Não podia ficar de fora essa história Porque a Angela Baby é uma atriz de apenas 35 anos Que sem sombra de dúvidas é uma das caras mais reconhecíveis da China Ela tem milhões e milhões de seguidores do Weibo E ela é uma menina que já fez vários dramas Que muitos de vocês já devem ter assistido Pra quem é K-pop aqui no canal, que é a maioria de vocês Ela já interagiu várias vezes com idols Que a gente ama muito em programas de variedade Ela é o momento Mas o que muita gente não sabe Até porque ela tem uma carinha muito jovial Ela é muito jovem, né? Ela tem essa carinha de 20 anos, é tênis Ela faz muitos papéis onde ela não tem a idade que ela tem na vida real Que muita gente não sabia que ela já foi casada Com um dos atores mais reconhecidos da China O casamento deles foi o mais luxuoso da história do showbiz A mídia internacional, inclusive a mídia chinesa Retratou a época do casamento como um casamento real, tá? Estava assim, pau a pau com o casamento, sei lá Do príncipe William com a Kate Uma coisa assim, mais ou menos E eles têm um filho juntos Mas o divórcio deles foi assim, um tanto quanto conturbado Na verdade assim, eles nunca tretaram muito Mas a galera tem desconfianças que o fato dele ser extremamente egocêntrico e narcisista Possa ter separado esse casal Que tinha tudo pra até então ser tipo assim A príncipe e a princesa de Shanghai O que que aconteceu? A gente vai contar essa história pra vocês Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo Comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas E mesmo se você não conhecer nenhuma dessas pessoas Fica porque a fofoca é muito boa Vai ser que a gente também nas redes sociais Que a gente tá trazendo vários vídeos por lá Principalmente se você gosta de drama Você vai adorar o Natiza TV por lá Se você fica só que você perde muita coisa A Angela Young-Gwen, mais conhecida como Angela Baby Nasceu em 89 E ela já desde mais nova Sempre foi muito linda, muito maravilhosa Então já sabiam que ela estaria no showbiz de alguma forma Angela Baby é o nome artístico dela Porque Angela é o nome em inglês E Baby é o apelido que ela tem desde muito criança Até porque ela tem essa cara de baby Ela é baby girl Ela é babyzinha Baby girl Ela começou sua carreira com 14 anos Ela nasceu em Shanghai Mas ela se mudou com 14 anos para Hong Kong Pra começar sua carreira de modelo Sim, ela é tão linda que ela começou sua carreira como modelo Mas o que ela queria mesmo era ser atriz E o seu primeiro papel foi em um drama chamado Love You You em 2011 Mas o que realmente estourou ela para a China Foi um papel que ela fez em 2012 Chamado Tai Chi Zero Tai Chi Zero Não sei como é que fala zero em chinês Desde então ela tem feito vários papéis muito legais E muito famosos Muitos dramas legais E ela tem se tornado uma das maiores atrizes e celebridades da China Ela inclusive tem uma marca de cosméticos Ela é influenciadora também Ela é uma empresária, uma businesswoman E basicamente a China é apaixonada por ela Ela tem mais de 30 milhões de seguidores no Weibo Que é as redes sociais oficiais da China Porque pra quem não sabe eles não usam Instagram e coisas convencionais da mídia ocidental Mas muitas pessoas dizem, tá gente? Que tipo assim, a Angela Baby chegaria onde ela está hoje independente do que fosse Mas que ela recebeu uma certa ajuda Quando ela se envolveu com um dos caras mais famosos da China Porque, gente, é a história mais antiga do que o tempo Quando o assunto é showbiz Casamento, casal, namoro, pior Relações públicas vendem Essas coisas vendem E as pessoas quando elas estão juntas Elas se tornam assim, meteóricas Tipo, todo mundo já conhecia a Virgínia Todo mundo meio que sabia também que o Zé Filipe era filho do Leonardo Ele cantava umas músicas Mas juntos, quer você queira ou não Quer você goste deles ou não Eles se tornaram um império no Brasil A gente já comprou o nascimento da Maria Liz, da Maria Flor A gente agora quer saber o nascimento do terceiro Que é o herderinho menino Casal vende, gente Justin Bieber e Selena Gomez vendia, sabe? Todo que era treta com volta de casal vende Então mesmo a China, sendo como a Coreia A galera tem que fingir que não se pega Que não beija e tal Quando a galera realmente se assume Vira uma coisa E a Angela Baby teve sua carreira linkada ali Porque ela é muito popular Quando o assunto é programas de variedade Na China com um ator Que é um ator tanto quanto controverso Porque de um lado ele é muito bonito e muito famoso Inegavelmente popular Do outro, a galera julga ele de muitas coisas Me lembro do Janequine Quando eu penso no marido da Angela Baby Eu lembro do Janequine Porque o Janequine é incontestavelmente um dos homens mais bonitos e populares do Brasil Não tenho o que dizer Só que ele sempre foi muito criticado Por que? Eu sou tão bem assim Eu sou muito bonito Eu sou muito bonito Eu sou muito bonito Eu sou muito privilégio Eu sou muito privilégio Eu sou muito privilégio É um pouco caricato na hora de atuar O Juan Xiaomin Que é o nome do marido da Angela Na caso, ex-marido agora Da Angela Baby Que é o nosso protagonista da história É o protagonista dessa história É um Janequine coreano É, isso Eu acho que foi a melhor comparação que você poderia trazer É um Janequine coreano Basicamente, gente Eles tem uma gíria na China Uma maneira de chamar as pessoas Que é perfeita Quando eles veem uma pessoa que eles acham meio assim Ao mesmo meio altivez Uma coisa meio Eu não sei, um cara também que parece ser meio tipo assim Meio narcisista E meio creepy com mulheres Meio creepy com mulheres Nossa, você é tão gata, fica pelada Essa energia O cara que tem essa energia É uma energia aqui, tipo assim De homem que pode sair do mar no de férias com ex Isso É essa galera É essa energia Tem um nome específico Uma maneira específica na China Pra ele chamar esse tipo de homem Que é uma gíria em chinês Que significa oleoso Que significa gorduroso Ceboso Gordurento Papai do óleo É Você tá entendendo? É isso E eles usam muito essa gíria Essa nomenclatura pra chamar o Juan Xiaomin Ele é muito oleoso Tipo, a galera literalmente fica assim nos Weibo da vida Lá nos WeChat falando Cara, eu tô vendo aqui o novo drama com o Juan Xiaomin O novo série com o Juan Xiaomin Ele é muito gorduroso O que que acontece? Ele tem pretty privilege desde que ele era criança Você tá nas escolas que ele frequentava Tipo, reza a lenda, tá gente? Eu não posso confirmar nada Mas é o que fala na boca pequena Que a gente tá contando só fofoca mesmo A gente não tem compromisso 100% com a verdade A gente tem compromisso Com entre vocês nessa meia hora Que passamos juntos Mas basicamente dizem que desde criança Ele tava tipo assim nas escolas E ele meio que tipo assim As professoras davam tipo Tudo tipo de passe livre pra ele Ah, pra ele fazer não sei o que É pra ele conversar na sala Só porque ele era bonito É, que ele estudou na academia de cinema da China E que ele só conseguiu entrar Porque ele era muito bonito Porque realmente Entregar atuação Ele não entregou ali na audição Entendeu? E que ele foi atropelado uma vez Na porta da escola E que ele tipo assim Sei lá Ceifaram os dois pés dele Quase ele ficou tipo assim Pé quebrado duplo E ainda assim ele ia pros ensaios Que ele fazia tudo Porque a galera não ligou Porque ele tipo assim Ele era muito bonito A galera falou tipo assim Não, qualquer outra pessoa Seria substituída Que o homem está literalmente Na cadeira de rodas Ele quebrou a perna As duas Mas Ele era muito bonito Tá aí Ele é a definição do pretty privilege O privilégio da aparência Né gente O pretty privilege is real com o Huang O Huang Shaolin é É o oleoso mor E assim que ele obviamente cresceu Ele tinha essa cara Tipo assim Ele é muito Ele é tido né Como muito bonitão Na China Não sei o que Ele começou a ser oferecido papéis Tal qual o Genequine Ele era bonito Mas não entregava Quando o assunto era atuação Tá gente A galera sempre que assistia Os dramas dele Os filmes dele Ele trazia um olhar Muito esquisito Gordurento Um olhar gordurento Ele sempre que Ele estava interagindo Com as mulheres Ou com as suas leading ladies Suas protagonistas Com as estrelas Ele não entregava a emoção Que tinha que entregar Entendeu Ele entregava um olhar gordurento A gente vai deixar aqui Algumas cenas passando Pra vocês entenderem O que é esse olhar gordurento Mas é basicamente isso A galera não achava Que ele entregava O que tinha que entregar Que os papéis que ele pegava Eram meio esquisitos Que o que ele sabia fazer bem Mesmo Era tipo assim O papel Sabe aqueles dramas de CEO Que o CEO é totalmente Tenebroso E unidimensional 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 Que o CEO é tipo assim Eu estou te perguntando Se você me ama Me vou chamar Você é um Christian Grey Que não atua É É isso Ele só pegava Esse tipo de papel Oleoso gorduroso Até que ele tentou Começar a pegar Outros papéis também Uns negócios Meio histórico E tal Mas ele trazia Essa vibe oleosa De CEO problemático Pra todos os papéis Que ele fazia Tem que fazer um guerreiro Da Idade Média Um grande guerreiro chinês Um grande guerreiro Que ia derrotar os Hunos E ele era oleoso Ele sempre parecia O CEO oleoso gorduroso Entendeu? Opa bem Ele era gorduroso Gente Quando eu descobri Essa do oleoso Do gorduroso Pra mim China Eu amo você Tipo Ressignificou a minha vida Muito obrigada Por assistirem E basicamente A galera sempre achou Ele muito narcisista O tempo inteiro Em entrevista Tipo Parecia que ele estava Mais interessado Tipo assim Nele mesmo O que o papel poderia trazer O que o drum poderia fazer Por ele Ele não era muito Um team player Um jogador de equipe Tipo assim Por exemplo Geralmente É muito difícil Você estar fazendo Um monólogo Na TV ou no cinema Geralmente Você sempre vai ter Co-estrelas Você sempre vai ter Uma leading lady Um leading man Os coadjuvantes principais Então você raramente Vai promover um filme sozinho Ou uma peça Ou um projeto E ele estava sempre Ele meio que tomando A iniciativa De ser o protagonista E de tipo Tem todo um momento Onde ele está Num programa de variedade Não sei que filme Que ele está promovendo Não conheço A carreira dele Assim a tão profundamente Mas que ele está Com a estrela dele E ele faz Obviamente um CEO Gurdurento Eu não sei se é um CEO Gurdurento Poderia muito bem Se é um chefe De cozinha da Idade Média Mas era um CEO Gurdurento É um sempre Porque é extremamente Indimensional E ele fica tipo Meio que sendo Gurdurento Com a estrela dele No programa de variedade E a galera Tipo assim Why? Por que? Tipo assim Ronchalming Quando a gente assiste drama Tipo assim O legal Às vezes A gente vê o cara Que é todo sério Cisudo no drama E nos programas de variedade Quando ele está promovendo drama Sei lá Ele é mais bubbly E a gente vê Nossa Ele não parece nada Com o personagem dele Mas o Ronchalming Não tem isso não Entendeu? Ele é gorduroso Na vida real E os meus pais Eles são gordurosos Entendeu? Era isso Passava isso Para a galera Ele é sempre oleoso Se bem que teve Uma época também Que ele tentou Rebranding Teve Teve uma época Que ele tentou Rebranding Que ele tentou Fazer o Zegio Umas coisas assim E que também ficou oleoso A galera ficou velha Até quando ele está Tentando ser doce Fofinho Ele é oleoso Não adianta Ele é gorduroso Ele é ceboso Não dá Entendeu? Ele não consegue Entregar ali Outra coisa Que não oleo Dito isso Vivemos aí Num mundo extremamente Capitalista Gordofóbico Comofóbico Então assim Um homem bonito Sempre vai prevalecer Na sociedade Ele pode ser gorduroso Que for A falta de talento Pode imperar Ele vai continuar A ser no momento Então tipo assim É tipo o Janequine Não comparando A gente foi numa peça Do Janequine aqui Nossa sério A galera estava zoando Porque ele estava fazendo drag E ele foi maravilhoso Ele entregou o que ele tinha Só que é isso gente Mesmo que o Janequine Nunca tivesse provado Um ator decente Ele ainda seria o Janequine Porque a galera Não está muito interessada Então é como tipo assim O Hong Xaomi Não é um criminoso Ele só é um cara Meio oleoso Entendeu? Então a galera Continuava consumindo As coisas que ele fazia Porque ele é muito popular Na China Exato Nem que fosse para zoar A galera estava assistindo Tipo ele bem ou mal Ele é um dos maiores Atores da China Exatamente Tipo gudurento ou não Entendeu? E numa dessas aí Num desses programas De variedade A versão do Jane's Kitchen Da China Sabe o Jane's Kitchen? Sabe o Jane's Kitchen Gente Que a gente já teve O V do BTS O Paco Sojun O Chua Eulshik Eles inclusive estão retornando E agora tem assim Papinha agora Porque tipo assim O V teve que se ausentar Porque ele né Seria a terceira temporada deles Enquanto o Hugo Squad No Jane's Kitchen Que é tipo basicamente Um tanto celebridade aí Numa cozinha no mundo Cozinhando aí Para pessoas normal Num restaurante normal Enfim Sendo pessoas Caponeses como nós E aí o V teve que se ausentar Porque ele foi pro exército Obviamente ele tá lindão No exército lá Tipo sendo ali O policial gostoso Dos eventos E o Diz que ele ficou sem um membro Então eles colocaram A Gumenshi A atriz De Sweet Home De Sweet Home De Youth of May E aí ela tá lá E a galera tá até falando Assim gente Um aniversário dela Ele deu pra ela de presente Ele deu pra ela de presente um carro E até que veio Foi? Foi? Foi Que o casamento deles Por ser gorduroso Tipo assim Empresários multibilionários Do mundo Tipo assim Tinha dois mil convidados Dois mil convidados A gente brigando Que a gente não quer fazer Mais de cento e cinquenta É cinquenta demais Não tem como pagar Dois mil convidados Cês amaram esse? Tipo não tem condição De eles terem dois mil amigos Gente Esse casamento foi claramente Pra ele ficar se exibindo É igual aquele meme Tick tock Não, nada não Tô só me mostrando aqui É Sabe? Eu tenho meu cabelo Meninas gostaram É gente Foi ele E obviamente Que aquela coisa Né gente O nosso papai Do óleo vegetal Não ia deixar passar A oleosidade Do casamento O casamento Gente É que foi oleoso É que esse foi o discurso Dele pra ela Na hora dos votos Ele falou pra ela Que tipo assim Ele fez questão De frisar o valor Que ele gastou Porque ele não queria Perder ela pra ninguém E se isso não exala Uma oleosidade? E não Cês acha que parou por aí? Não, não, não Cês acha que parou por aí? We saved the best for last Vamos lá Salvamos a melhor parte Pro final É o seguinte A Angela Baby Sempre foi muito vocal Pelo fato dela amar O de Dragon Pra quem não sabe De Dragon Ele é rapper Cantor Um dos idols Mais influentes Da história Um dos músicos Mais influentes Da história E ele é líder De um grupinho Chamado Big Bang Que é um grupo Que debutou Na segunda geração Do K-pop Em 2006 Da empresa YG Que é sem sombra De dúvidas Assim Um dos maiores grupos Musicais da história Da música Inclusive a CNN Chamou o Big Bang Ali por volta de 2015 Como o maior grupo Da música Que você talvez Não tenha ouvido falar Porque eles tiveram A turnê até então Mais rentável Da história De um grupo masculino Então assim É bizarro Só pra vocês entenderem Do que a gente tá falando E a Angela Baby É apaixonada Pelo de Dragon O líder do grupo E aí o que você pensa Tipo assim Ai nossa Ele tá gastando Todo esse dinheiro Ele vai fazer uma surpresa Pra mulher dele Obviamente Quem sabe ele não Trazeu de Dragon Pra cantar Tipo ia ser espetaculoso Seria maneiro Maneiro Seria maneiro E na época de Dragon Tipo assim Eles ainda estavam promovendo Com o Big Bang Então eu acho que Era um job Que eles aceitariam Pagando o bem Pagando o bem Que mal tem Com certeza Iam pagar o bem Porque o casamento Foi 30 milhões de dólares É bom a gente lembrar disso Só que aí O centro das atenções Não ia ser ele Exatamente Ia ser o de Dragon Até porque O nosso papai é da canola O nosso papai é vegetal O nosso papai é olhinho vegetal O nosso papai é azeite Ele não Entendeu? Ele pagou pra ele Ser o centro das atenções Então ao invés De chamar o de Dragon Ele performou Como o de Dragon Com roupinha e tudo Ele fez Fantastic Baby Do início ao fim Ou seja Ao invés de ficar treinando Pra primeira dança da noiva Ele treinou O cover musical De Fantastic Baby Pra performar Como o de Dragon Pra sua esposa Angela Baby Não dá Esse homem é um óleo Ele queria muito Ser o centro das atenções Eu me ponderei Eu me ponderei Dessa palavra Não A gente vai usar A partir de agora Eu me ponderei Dessa palavra Juro Ele era um óleo Ele era É isso Papai do óleo vegetal Óleo puro Entendeu? É isso Se jogar Vamos Se a gente quiser fazer Essa coisa ser mais asiática Papai do óleo de argeli É isso Esse é babado Os chineses ficaram Foi cringe Os chineses ficaram morrendo de vergonha Não gostava Mas foi o que foi Mas a galera falou assim Gente A galera falou Gente ele é oleoso Ele é narcisista Ele é do jeito que ele é Ele é desse jeitinho Entendeu? A China já abraçou ele Desse jeitinho que ele é Entendeu? E o casamento foi rolando Eles fizeram Tipo assim Depois do casamento Eles participaram do Running Man Que tem uma versão da China também Pra quem não sabe O programa de variedade Do Jisuke Adivinha O Jisuke O mais famoso da Coreia Pra quem é pouco Se você gosta de K-pop Você já viu esse homem Aqui em algum lugar E tem a versão da China também Como sempre Tem sempre a versão Nas coisas da China A gente nunca sabe de onde que vem Mas é tudo igual Tem jeans kit na Coreia? Adivinha? Tem na China Tem rap of China Tem rap of Korea Tem produce for no one Na Coreia Tem produce for no one Na China Não tem babado Fica tranquila Tudo que você tá vendo Tem copiado no outro Tem no outro Então assim Eles participaram E eles ficaram Tipo assim Ele ficava em cima dela O programa inteiro De não largar essa mulher Entendeu? Tinha um objetivo o programa Só que ele tava lá em cima dela O tempo todo Sabe? A China ficou gente Ele não larga ela Não Palhaçada Eles tiveram um filhinho juntos Em 2017 Que foi carinhosamente Apelidado pela China De Little Sponge Ou seja Esponjinha Esponjinha Porque óbvio Filho de um homem oleoso Tem que ser um olhinho Um olhinho Esponjinha Pra absorver o olhinho Do pai da mãe Bebê canola Bebê canola Tem que dar Dali uma Absorvida nos olhos Entendeu? E aí Tinha alguns rumores Depois de 2017 Pra 2018 2019 Começou a ter rumores De que eles estariam Com problemas no paraíso Meu Deus do céu Aquele casamento De 30 milhões de dólares Vai acabar? Como assim? Imagine você Gente Um homem paga 30 milhões Num casamento E você ainda tem que deixá-la Porque é muito oleosidade É uma oleosidade Num nível Que tipo assim O casamento teve que ser ceifado E o casamento foi ceifado Só que o foda Gente É que tipo assim Na hora Todo mundo abraçou a Angela Baby Porque a galera já sabe Se esse casamento terminar É por causa do egocentrismo Do ciúme obsessivo E do ego Do Hong Sim Ele é conhecido por isso Tá gente Tipo assim E a galera na China Ele é o cara que a galera Mais ama odiar Porque tipo assim Indo no futuro agora Depois do divórcio deles Ele obviamente não parou de trabalhar Porque ele é muito 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 famoso E ele faz parte De um programa de variedade Que tipo assim A galera critica Pra caralho Que é basicamente Uma premissa Tipo o Dennis Kitchen também É tipo atores Meio que convivendo Com chefes de cozinha Em restaurantes Pra missões E coisas do tipo E ele é tipo assim Extremamente oleoso Arrogante Egocêntrico Escroto Mandão E ele só trata bem Os outros atores Que são parte do elenco Ou seja Pessoas que são tipo assim Amigos de indústria dele Mas os chefes Renomados de cozinha Que também fazem parte do elenco A staff Ele é sempre muito escroto Tipo assim Ele se acha melhor Do que os chefes de cozinha Ele chegou a falar Pra um chef de cozinha Que ele era teimoso Num programa culinário Vocês conseguem entender Tipo assim O Janequini Tipo assim Dando um fecho no Jacquin No Masterchef É tipo isso É isso Gente Ele é Só que o pior A galera critica Ele todo dia Era cancelado Nos gossip Do dia do Weibo Todo dia nos fora A galera Mas sataninha Adivinha Ele foi chamado Pra segunda Pra terceira depurada Porque ele rendia Deu audiência Deu audiência A galera assistiu Pra poder criticar ele Dava audiência A galera queria ficar Vendo a pachorra Desse homem Porque ele é pachorrento Entendeu Exato Ele sempre ia lá Ficar sei lá Nos trending topics Do Weibo Da galera Depois do programa Ficaram Medioleoso Xingando ele Entendeu Mas adivinha Na semana seguinte Todo mundo lá vendo O homem é viciante Entendeu E quando a Angela Baby Separou dele A galera obviamente Ficou do lado dela Mas ela também É uma pessoa Bem controversa na China Porque apesar dela ser Tipo a mais popular A mais linda Todo mundo ama ela Em programas de variedade Em dramas Ela também é criticada Por os mesmos motivos A galera não acha Ela uma atriz Tão incrível assim Que ela é mais Tipo beleza Do que skill E também tem algumas coisas Tipo assim A galera não acha Ela boa mãe Pro esponjinha Exato Por causa de um Gente Não tem nada demais Por causa de um recorte De um vídeo Dela correndo De paparazzis E mobbins Num aeroporto E o esponjinha Com tanto de staff dela Babá dele Tá ajudando ele a carregar Porque criança gente Na cidade 4, 5 anos Eles são extremamente tempestuosos Eles acham que eles são adultos Eles querem fazer Eles querem andar Às vezes eles não querem cola Mas às vezes eles querem Exato Criança é assim Eles tão aprendendo a viver E aí ele queria empurrar O carrinho dele A galera achou Que ela tava judiando O filho dele Ai quem tá cuidando Dos filhos É a babá Não é a mãe Galera é extremamente chata A galera também Tipo assim Tem uma foto dela Que viralizou E uma secretária dela Tipo assim Calçando o sapato Né A galera Nossa Ela precisa de secretária Pra calçar o sapato dela E não sei o que É óbvio Tinha que ser a ex-esposa Do oleoso Do pagamento de 30 milhões Acabou absorvendo A oleosidade dele também Tipo assim A galera falando Só que assim gente A gente precisa sempre Lembrar também Que tem assistentes Pra tudo no showbiz Então a pessoa Que vai secar sua cara A pessoa que vai retocar A maquiagem A pessoa que vai arrumar O seu cabelo E às vezes é mais rápido Ter uma pessoa pra cada coisa Porque enquanto você tá Fazendo o seu cabelo A pessoa tá calçando O seu sapato Geralmente os figurinos São dificílimos e caros E às vezes eles são amarrados Assim com um alfinete Se você fizer qualquer merda A bruta Ele rasgar Vai estar dando um problema Pra estar pra direção Você tá custando milhões de dólares Naquele set Ela não tava na casa dela Sendo calçada gente Ela tava num set de gravação Entendeu Tem Nossa Coisas que a gente não sabe Essa galera faz Às vezes seguro Pra fazer um projeto Do cabelo Eles asseguram A pele deles Eles asseguram A bunda deles Eu vou precisar De um dublê Pra fazer uma coisa De ação ali Meio cabulosa Mas eu vou ter que gravar Algumas partes Pra ficar crível né Na hora que eles colocarem A minha filmagem como atriz E da minha dublê Cara Eu vou ter que ser assegurada Porque mesmo não fazendo O que o dublê faz O que eu faço também é perigoso O Dylan O'Brien Quando ele fez Maze Runner Em um dos filmes Ele quase morreu Então tipo Tem asseguramento Pra sua unha Num set de filmagem Pra estar respaldado Obviamente Tanto o talento Quanto o estúdio Porque é milhões de dólares Numa merda dessa Uma pica Entendeu Então a galera Criticando ela Por coisas que todo mundo faz Mas porque é ela A galera critica Porque ela é muito famosa A galera critica Inclusive que ela tem Uma letra feia Ela já foi cancelada Por causa que a escrita dela Em mandarim é feia É feia Que parece uma letra De criança Entendeu Olha sinceramente Asiático tem muitas dessas merdas A nossa letra Minas adoram é horrorosa Horrível A nossa letra possível é feia Isso Eu ia ser super cancelada A Daís realmente A Minas Eu ia ser canceladíssima Com a minha letra Igual de um menino De nove anos Exato Não E ela é criticada também Por supostas cirurgias plásticas Tipo assim Ela teve que fazer Inclusive tipo Ir num programa Pra poder comprovar Que ela nunca fez Uma cirurgia plástica No rosto E se tivesse feito Gente E ela é cancelada Por fumar Sendo que assim Todo asiático Todo Todo asiático Todo asiático Todo Todo Repita comigo Todo Quantos Todos 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 asiáticos Então ela foi cancelada Por fumar Todos asiáticos Fumam Por fazer cirurgias plásticas Todos asiáticos Fazem E ser uma atriz Num set Com assessores Agentes E secretários Que todos Artistas tem Ah e ela acabou De voltar recentemente Pro Weibo Porque ela tinha sido banida Durante uns 3 meses Um tempo atrás Porque ela foi assistir A apresentação da Lisa Do Blackpink Quando ela apresentou No Cabaré Na França Cabaré são proibidos Na China Então como ela é Uma das grandes atrizes Da China E foi pra assistir Uma apresentação Do Cabaré Em outro país A galera derrubou A conta dela E ela ficou por meses Banida Voltou só agora E a gente sabe Que a China lida direitinho Com essas coisas Esses escândalos sexuais E eles não são pessoas Que tiram nada de conta O vídeo da semana passada Exemplifica bem Que uma fanfic Sobre um personagem Um homem Cancelou o homem Na vida real Que não tem nada Uma diva Eu acho ela maravilhosa Eu acho ela milhões Inclusive temos indicação De drama com a Angela Baby Porque ela fez Sabe Something in the Rain Com o John Hain E a Sonia Jean Ela fez Something in the Rain Versão chinesa Com o quão lindo One on one Só que é uma versão Menos do melodrama E mais light Onde ela é a mais velha E ele é o novinho E ele se apaixona A gente tá doida Pra ver esse drama Entendeu? Vai ser muito bom Entendeu? Então assim A Angela Baby milhões Ela tá sempre Ela é a pessoa Que primeiro Publicamente Denotou desconforto Com o estuprador Do Chris Wu Uma lobona Perfeita Maravilhosa Que separou do oleoso Entendeu? E se ela não queria Mais aquela oleosidade Na vida dela Deixa ela com a esponjinha Dela trabalhando Exato Ela cria o bebezinho De eles Entendeu? E é isso Parece que eles tem Um relacionamento Pós-divorso legal Ele continua um pai presente Eles tem Uma boa relação É isso gente E ela separou Porque ele era oleoso E ele era Provavelmente narcisista Pegou cento Que ele destruiu O casamento Que ele pagou 30 milhões de dólares Então é isso Ele convida 2 mil pessoas Pagou 170 milhões de reais E ele levou Um pé na bunda De tanta oleosidade A vergonha Que esse homem passou Gente É que assim É uma vergonha Tão gigantesca E eu sinto que ele é apaixonado Por ela até hoje Tá pesquisando Que esse vídeo Dá pra ver Que ele nunca superou Ele nunca assumiu Outra pessoa Nem nada E ele deve amar ela até hoje Mas é isso Ele nunca vai achar Nada melhor Porque é a fucking Angela Baby É a Angela Baby A maior celebridade da China Então assim Sinto muito Desculpa Ela não tem culpa De você ser um óleo humano Um óleo ambulante É mas eu tenho dó Da gente que ele continua Sendo janequine oleoso Da China E ganhando milhões de dólares E sendo rico E é isso gente Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Vai seguir a gente nas redes sociais O tudo de sempre Um beijo Tchau tchau Vou ter semana que vem Pra mais Sofoquinhos